Em meio a tantas decisões recentes contra o nosso meio ambiente, temos mais um projeto de lei para ser votado, o PL 3.751 de 2015, de autoria do deputado federal Toninho Pinheiro, do PP de Minas Gerais. Esse PL, considerado uma afronta à nossa Constituição pelo Ministério Público Federal, pretende acrescentar alguns textos na Lei 9.985 de 2000. A criação de uma unidade de conservação é um ato de proteção ao meio ambiente. A unidade de conservação protege a biodiversidade e também garante os benefícios que vêm de um meio ambiente saudável. Então é muito importante, é estratégico, a necessidade de a gente preservar parte do nosso território nacional que tenham características naturais singulares e relevantes para justificar a sua proteção especial. E o mais importante é que a criação de uma unidade de conservação está garantida na Constituição Federal Brasilista. O projeto de lei quer estipular um prazo para que uma unidade de conservação regularize suas questões fundiárias. E, caso, se em cinco anos isso não acontecer, a área protegida criada por lei ou decreto poderá ter seu ato de criação invalidado. Pesquisadores da UFMG alertam que, se esta lei for aprovada, ela pode comprometer não apenas a biodiversidade das áreas protegidas, mas pode afetar comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Problemas de regularização fundiária em unidade de conservação já são conhecidos, mas existem formas de lidar com eles. Uma coisa que deve ficar clara é que há diferença no ato de criação de uma unidade de conservação e o ato da implantação dessa unidade. O Ministério Público Federal já escreveu uma nota técnica considerando grave e irresponsável esse projeto de lei e dizendo que SPL confunde esses conceitos de criação e implantação. Se pegarmos o trecho que o Ministério Público descreve esses conceitos, fica bem claro que o ato de criação em si não altera ou afeta o direito de propriedade dos donos de terras no interior dessas áreas protegidas. Mesmo que seja criada uma unidade de conservação, o direito de propriedade só vai se perder lá na fase de sua implementação, após o pagamento da sua indenização. A omissão do Estado na regularização fundiária de propriedades situadas no interior de unidades de conservação pode ser contornada pelas vias judiciais adequadas. No entanto, a falta de orçamento não deveria ser justificativa para a criação desse projeto de lei. O que deve ser cobrado e fiscalizado é a obrigação do Estado a destinar os recursos oriundos de compensação ambiental à efetiva regularização fundiária, conforme já preconizado no Brasil, como no Decreto 4.340, de 2002, e da Instrução Normativa ICM Guio, número 2, de 2009. Nós temos aqui no Brasil quase 100 unidades de conservação de proteção integral sem a situação fundiária regularizada. Caso esse projeto de lei venha a ser retroativo, poderíamos perder uma área de proteção de mais de 17 milhões de hectares, mais de quatro vezes o tamanho do Estado do Rio de Janeiro. Considerando apenas os parques nacionais, 17 teriam anulação dos seus decretos de criação. Parques como o da Sempre Vivas, em Minas Gerais, e do Pico da Neblia, no Amazonas, poderiam deixar de existir. Um parque nacional ou uma unidade de conservação, pelo simples ato da sua criação, já faz uma enorme diferença para a biodiversidade presente nessa região ou pelos serviços ecossistêmicos prestados por ela. Assim, a partir da criação de uma unidade de conservação, uma série de atividades são restritas nessa região, que traz uma proteção e impede uma série de impactos antrópicos que poderiam ser causados nessa determinada área. Assim, o decreto ou lei que cria uma unidade de conservação já cumpre a sua função de trazer uma elevada relevância para essa área, para um bem público e social. Além das diversas funções exercidas pelas unidades de conservação já previstas em lei, elas contribuem no combate ao desmatamento, reduzindo, assim, a emissão dos gases responsáveis pelo aquecimento global. Um recente estudo, publicado pelo Instituto Socioambiental da Amazônia, demonstrou que, enquanto 21% da área da floresta foi perdida devido ao desmatamento, apenas 0,5% foi perdido dentro das unidades de conservação. Uma unidade de conservação é criada por ato do poder público, por lei ou por decreto, e só pode ser extinta, reduzida ou recategorizada também por lei, não por uma simples alteração de texto de algum artigo. Isso está preconizado na nossa Constituição no artigo 225. Caso esse projeto de lei seja aprovado, alterando o texto da lei do SNUC, basta os tomadores de decisão se omitirem na regularização da unidade de conservação, que eles poderão conseguir revogar a implementação de um parque simplesmente pela omissão. E aí vai do interesse de quem está no poder no momento. Qualquer medida legislativa que enfraqueça ou reduza as áreas protegidas interfere em todo o nosso esforço que a gente já conseguiu para a gestão ambiental brasileira, seja pela conservação da biodiversidade, dos povos tradicionais, e até no controle do desmatamento do país. Música Música Se inscreva. Se inscreva.